É isso mesmo, Conexão Solidária em prol do albergue São Vicente de Paulo, aqui em Jatai. A ideia funciona o seguinte, a cada compra, a cada cupom gerado, vai valer R$ 1,00 para a instituição. Mais detalhes, eu converso agora com o Redner Tosta, proprietário aqui desse supermercado. Redner, é isso mesmo, né? Isso mesmo. Tão logo foi amplamente divulgado nas mídias aí da dificuldade que o albergue estava passando por conta dos diagnósticos de Covid nos vovozinhos lá, né? A gente resolveu implantar mais uma campanha solidária que o Tosta Supermercado realiza, né? Então, na data de hoje, 16 e amanhã, 17, cada cupom fiscal emitido nas lojas do Tosta Supermercado valerá R$ 1,00 para o albergue São Vicente de Paulo. Então, todo esse dinheiro que for arrecadado vai ser destinado, então, lá para a associação, para o albergue, na verdade, vai fazer a diferença na vida deles lá, ajudando aí nessa necessidade que eles estão passando lá, né? É, com certeza. Acho que cada um fizer a parte, ajudar aquela entidade que vive 100% de doações, né? Ajudará bastante. Então, a partir de hoje e amanhã, todos os cupons gerando esse valor de R$ 1,00 serão destinados? Isso. Hoje, amanhã, quinta e sexta-feira, cada cupom emitido R$ 1,00 para o albergue. Além de vir e economizar, venham também fazer parte dessa campanha solidária que é ajudar ao nosso albergue São Vicente de Paulo. Tá certo? Muito obrigado, Redner, pelas suas informações. Tá, então, Conexão Solidária, em prol do albergue São Vicente de Paulo, aqui em Jatai. A cada compra, a cada cupom gerado, a instituição vai receber R$ 1,00. Participe você também. E aí 2